Alta fácil pra mim Esquecer esse amor Já bebi todas Mas não adiantou Vejo sua foto No fundo do copo As saudades no dia A camista fria Sem você comigo Te vi nos braços de osso Me deram desgosto E os meus olhos começam a chorar E a copa ia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Te vi nos braços de osso Me deram desgosto E os meus olhos começam a chorar E a copa ia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Vejo sua foto No fundo do copo A saudade do dia A camista fria Sem você comigo Te vi nos braços de outro Me deram desgosto E os meus olhos começam a chorar E a copa ia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Te vi nos braços de osso E os meus olhos começam a chorar E a copa ia na mesa Só era tristeza Tomando cachaça pra me consolar Te vi nos braços de osso Me deram desgosto E os meus olhos começam a chorar Não tá fácil pra mim Não tá fácil